Rádio Zé Tão Web a gente agora bate o papo sempre trazendo entrevistas exclusivas e a gente vai bater um papo hoje com o professor Renato Darcio vamos falar sobre o ensino nessa pandemia vamos ver como é que está se virando aí o professor Darcio os professores, as escolas tudo bem professor? Obrigado pela entrevista de já e espero a gente esclarecer muita coisa importante para as pessoas que nesse momento com certeza vão nos acompanhar através da nossa página no Facebook, no Youtube e também no nosso site setorweb.com forte abraço tudo bem, boa tarde a todos e a todas agradecer primeiramente a Deus por ter essa oportunidade e agradecer a você também Henrique por estar sempre levando a informação e ter o cuidado de sempre conversar com os dois lados afinal de contas esse período de pandemia nós temos visto muitos atores aí dialogando sobre o ensino, sobre a educação e ninguém melhor do que o próprio professor mesmo que está no, como a gente chama popularmente de olho do furacão, né está tendo que se virar, se reinventar aprender, ensinar no momento que é novo para todo mundo é novo para a ciência, é novo para a política é novo para a medicina e também, claro, para a educação e tenho tido realmente muitas experiências satisfatórias muitos desafios nesse período de pandemia e é muito bom só tenho a agradecer pela oportunidade que você está nos dando agradecer pelo convite e espero que a gente tenha aqui uma boa conversa espero contribuir de alguma forma para você ouvinte e é sempre importante ter esses espaços para a educação tá bom? muito obrigado Ederson, como é que está acontecendo? vocês, do IFMES em especial como é que o alunado estão recebendo informações? vocês estão tendo aulas virtuais? como é que está acontecendo esse contato de vocês com o alunado durante esse período aí que não está acontecendo as aulas presenciais? bom, na verdade esse tema é sempre importante a gente lembrar que ele está associado não só a uma única esfera a uma única rede de ensino ele está acontecendo de uma maneira na rede federal na rede estadual de uma outra maneira e na rede municipal também de outras maneiras na verdade eu tenho aproveitado para desenvolver muitas experiências que estão que circundam todas essas redes eu tenho lido sobre vários documentos sobre inclusive o último sobre o movimento todos pela educação e como você perguntou especificamente no IFMA o trabalho no Instituto Federal não para vou até pedir licença depois para falar um pouquinho sobre a rede estadual enfim e no IFMA a gente tem como instituição três segmentos você tem o ensino a pesquisa e a extensão no ensino diretamente que é exatamente a atividade fim da instituição que como nós conhecemos o aluno vai para a sala de aula naturalmente tradicionalmente da maneira clássica com seu material de estudo ele assiste a aulas presenciais ou a distância esse elemento do tripé ele não está acontecendo efetivamente nós estamos desenvolvendo outras atividades chamadas atividades de extensão que é onde a gente sai do âmbito do IFMA e vai até as comunidades até a comunidade principalmente com os cursos que a gente leva atende né alunos a professores e a comunidade em geral na verdade está havendo um amplo debate a nível nacional e até colegas mesmo brincam assim poxa Renato a situação para vocês está boa vocês estão tranquilos em casa sem muita preocupação estão recebendo os seus proventos na verdade não é muito bem assim nós não estamos tão confortáveis nós não estamos confortáveis estamos trabalhando muito até mesmo além do que a gente usualmente tem o hábito o costume porque são planejamentos são reuniões são atividades atípicas diferentes que ocorrem diuturnamente quando você está na sua casa não tem horário é manhã é tarde é noite é madrugada enfim tem o segundo elemento desse tripé que é a pesquisa nós temos vários grupos de pesquisa hoje o IFMA tem 27 grupos de pesquisa e tem inclusive nesse período intensificado acompanhamento a alunos a participação de editais de pesquisa a vários projetos de pesquisa e a gente não tem parado o que não está ocorrendo efetivamente são as atividades de contato físico presencial por parte de alunos e de professores mas lá está está havendo uma rotatividade de servidores fazendo seu trabalho administrativo estão havendo reuniões a distância planejamento na verdade eu faço parte do conselho superior também e a gente está desenvolvendo vários estudos e grupos de trabalho para dar andamento a essa parte burocrática a parte burocrática também a parte prática com a utilização principalmente dessas ferramentas que permitem inclusive estarmos aqui hoje dialogando aproveito a oportunidade e falo que tem a rede estadual também a qual eu faço parte eu não sou dedicação exclusiva lá no IFMA então eu posso estar nas duas instituições e lá as atividades pararam por um curto tempo a gente está tendo muito um trabalho intenso para desenvolver atividade de ensino porque já na rede estadual nós não temos pesquisa e extensão nós temos apenas o ensino e nesse âmbito do ensino nós não temos o contato pessoal o contato físico com os alunos então a rede estadual ela tem como única atividade o ensino ela tem as suas salas de aulas virtuais os professores tiveram que correr aprender a como manusear os recursos muitos já sabiam outros gravam suas videoaulas disponibilizam temos uma plataforma específica que isso fique bem claro então assim há muita discussão e discussões interessantes que dá para ser feito no âmbito do ensino remoto e aí no outro momento eu vou até falar um pouquinho sobre a diferença entre ensino remoto e ensino à distância mas assim essas duas redes vamos logo distinguir quando é remoto quando é a distância para as pessoas entenderem vamos muito bem veja bem veja bem Henrique o ensino remoto ele nasce de uma necessidade urgente emergente de dar continuidade a uma atividade presencial que havia que já havia desenvolvendo ensinar remotamente significa de maneira prática um dos conceitos do ensino remoto é você está tentando desenvolver aquilo que você fazia no presencial já no ensino à distância existe um aprofundamento maior existem não só por parte das ferramentas tecnológicas mas existe metodologias específicas de ensino à distância existe as ferramentas específicas que buscam que trazem linguagens conceitos e definições bem diferentes do que a gente aplica no ensino remoto por exemplo o que é o conceito de 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 conexão síncrona e assíncrona dentro da educação à distância eu também faço parte inclusive de pesquisa e de ensino à distância você tem o momento com os alunos que estão todos dois conectados ao mesmo tempo como nós estamos nesse momento é uma conexão síncrona e existem as ferramentas de conexão assíncrona que são exatamente as plataformas digitais onde o professor deposita materiais links sites videoaulas e que o aluno pode organizar o seu horário de estudo de acordo com a sua com a sua sua rotina digamos assim lembrando que hoje Henrique Sampaio o MEC e o Conselho Nacional de Educação ele já vem há algum tempo regulamentando a utilização de tecnologias no ensino presencial e hoje a gente tem 40% da há uma liberdade de adaptação do ensino superior de até 40% da carga horária do ensino regular do ensino presencial ser incorporado à atividade de ensino à distância certo? Já no ensino básico pode ser até 20% se não me falha a memória então de um lado o ensino remoto é uma prática que é como se fosse emergencial para dar continuidade àquilo que a gente vinha fazendo presencialmente sem exigência de um estudo específico mais aprofundado sobre as técnicas e metodologias específicas de educação à distância que a educação à distância ela é bem antiga já no Brasil e no mundo desde o tempo do Instituto Universal Brasileiro de Ensino que vinha naquela modalidade de catálogo pelos Correios E, Darcio esse ensino à distância agora nesse momento remoto através dessa aparelhagem virtual na internet os alunos não têm muita dificuldade porque eles já se tratam no dia a dia com o celular com o computador não houve nenhum problema nesse sentido né, Darcio houve uma facilidade muito grande para o alunado não é isso? Veja Olha é uma é uma pergunta muito difícil é muito complicada de se precisar viu Henrique muito importante sua pergunta veja bem eu estive no ano de 2017 a 2019 executando aliás estudando né desenvolvendo o meu estudo de mestrado eu estive no Instituto Federal no Instituto na Universidade Estadual do Pará eu sou da área de Matemática mas a minha minha linha de pesquisa é em Metodologias de Ensino e o meu orientador a minha orientadora com o meu co-orientador são da área de Tecnologias né e nesse estudo inclusive está disponível depois eu posso até deixar o link nós fizemos uma pesquisa em toda a região do Médio Sertão nós investigamos 195 alunos como uma amostra e também 45 professores fizemos um amplo questionário de entrevista e perguntamos vários aspectos né nós percebemos Henrique para ser mais preciso concluímos com esse estudo que 93% dos alunos entrevistados do Médio Sertão Maranhense eles possuem smartphone certo desses alunos desses alunos que possuem smartphone 63% deles possuem internet própria com dados móveis eles fazem acesso em qualquer lugar várias cidades do Brasil estados do Brasil eles já possuem regulamentação própria que proíbem a utilização de tecnologias na sala de aula alguns proíbem totalmente outros proíbem parcialmente desde que o professor utilize uma metodologia em sala de aula com esses recursos bom de um lado você tem a proibição total do outro lado você tem a proibição parcial que permite essa utilização no dia 31 de julho de 2018 a França juntamente com o parlamento francês organizaram um documento que institui uma proibição dessa natureza em março de 2019 o estado do Maranhão regulamentou também aqui no estado do Maranhão uma forma de ajudar o professor a proibir que o aluno utilize na sala de aula caso não esteja sendo utilizado com atividades propostas pelo professor isso facilitou a vida do professor porque ficava uma dualidade o aluno olha o smartphone é um recurso meu pago e eu utilizo onde eu quiser então tem muita discussão no entanto essa não existência de regulamentação trazia sérios problemas mas repare os alunos eles tem o hábito de utilizar como nós professores como qualquer pessoa qualquer cidadão brasileiro lembrando que no Brasil hoje em estudos divulgados pela pela agência nacional de telecomunicação nós temos mais smartphones mais celulares do que habitantes no Brasil hoje tá eu não vou precisar aqui o número que isso atualiza sempre eu não peguei esse número atualizado recentemente pra essa nossa conversa então os alunos eles têm um contato muito forte com o smartphone a maioria na nossa pesquisa apontou que passa mais de seis horas ou não sabe dizer quanto tempo passa no smartphone por dia né e eles têm contato com ferramentas principalmente de redes sociais só que detalhe nós não sabemos até que ponto isso traz conhecimento cognitivo formal para a vida do aluno eles sabem utilizar as ferramentas que a eles interessam neste momento de formação que talvez não sejam as ferramentas necessárias porque não possa eu não posso afirmar com precisão se no futuro eles vão fazer uso ou não eu particularmente venho de uma linha de ensino com a construção de aplicativos então com a nova BNCC que é a nova regulamentação né do currículo no Brasil eles abrem um amplo debate um amplo espaço para o professor utilizar tecnologia na sala de aula e uma dessas possibilidades é utilizar com a construção dos aplicativos e não apenas utilizar os aplicativos que já existem compreender de uma maneira básica que traga uma provocação que o que traga um senso crítico de como utilizar como não utilizar e quando utilizar então em todo esse meio a gente vê né e uma certa facilidade do aluno de manosear aí vem o período da pandemia eu faço parte de um grupo de pesquisas em tecnologias digitais no ensino no IFMA que está sendo muito importante para esse período de pandemia aqui na nossa região aí por que não dizer para o Brasil porque a gente tem feito já fizemos nove lives sobre o tema e a gente tem pessoas do Brasil inteiro participando né e nesse grupo de pesquisa a gente tem discutido como é a relação do professor com a tecnologia do aluno com a tecnologia e do professor e o aluno né intermediado pela tecnologia inclusive do conhecimento e aí eu tenho propostas inclusive na minha dissertação a gente fez um experimento numa escola aqui da rede estadual e foi muito positiva nós pegamos o ensino tradicional incluímos ali dentro no ensino de matemática atividades com a construção de aplicativos e a gente teve muitos resultados positivos tanto do ponto do ponto de vista da autonomia desses alunos do ponto de vista crítico de entender que a tecnologia faz parte da nossa vida aí Henrique entra um elemento interessante eu trabalho também com formação de professores quando é o período de férias quando é o período final de semana algumas consultorias nos convidam para ministrar palestras para professores na região no Piauí no Maranhão no Pará e a gente já foi a São Paulo também já foi a vários outros estados em eventos inclusive e quando a gente coloca a possibilidade de incluir as atividades tecnológicas no ensino a gente vê que os professores tem um comportamento também muito parecido do ponto de vista do domínio das ferramentas mas para o uso pessoal do ponto de vista do ensino ainda existe até mesmo na própria sociedade a ideia de que o ensino se vale apenas daqueles conteúdos específicos que a escola oferece o conteúdo a língua portuguesa o matemático há uma resistência ainda? há uma resistência perceba o seguinte repare que tem um elemento muito importante que nos ajudou nesse momento da pandemia que é o que exatamente que eu ia complementar com as formações a gente vai com a formação explica as possibilidades experiências que já foram vivenciadas e aí os professores ficam encantados eles gostam mas existe um momento pós aquilo ali quando eles voltam para a sala de aula que geralmente são palestras não dá para aprender tudo que eles vão planejar buscar essas ferramentas há um impasse que é exatamente a formação metodológica para acrescentar essas tecnologias não é só pegar a ferramenta tem o momento certo tem os objetivos tem a maneira de olhar para essa formação e aí passados alguns desses encontros veio a pandemia né e muitos professores me retornaram professor parece que você estava adivinhando com relação a tudo que você falou naquela palestra né e a gente vem para uma realidade agora que se torna extremamente relevante que não há é como se fosse eu costumo dizer que é um efeito catraca não tem mais como retornar né nós temos aí né instituições do mundo inteiro que estão disponibilizando inclusive recursos tecnológicos gratuitos sensibilizados por este momento que é crucial na vida de todo mundo você percebe que a doença ela tem ela ataca os lares independente do poder do poder econômico isso tem provocado um sentimento que me chama atenção que é um sentimento de colaboração de ajuda e voluntariado desde que você falou ele vai ficar na sua opinião esse ensino remoto esse ensino à distância através da tecnologia mesmo depois de passar a pandemia ele vai ficar ele vai vai ser vai ser importante na formação do alunado fortemente fortemente né e voltando para aquilo que eu disse quando eu entro em contato com os professores após as palestras né eu sempre tenho orientado os professores se tiver uma coisa que eu tenho que dizer para os professores nesse momento é que do ponto de vista da quantidade de conteúdo que é repassado por aluno no âmbito da sala de aula a gente não tem não há como comparar não se trata de comparações não se trata de o ensino remoto é melhor ou é pior porque não são parâmetros diferentes mas perceba que quando utilizar mas um vai complementar o outro não é isso? exatamente exatamente com essa com o ensino remoto o aluno o professor as os países os poder público ele tem possibilidade de repensar outros né sobre outro ponto de vista o aluno ele tem condição com condições de desenvolver outras habilidades que ele não tinha com o ensino formal e há sempre aquela dúvida poxa será que o que eu estou ensinando para o meu aluno é o que ele vai precisar para a vida Henrique? será que o aluno diz assim professor eu vou usar isso em que na minha vida na matemática? e você como professor tem desafio dizer olha você vai usar nesse aspecto e mas eu não posso garantir no entanto a tecnologia ela não vai fazer parte da vida do aluno ela já está fazendo parte e aí o que acontece né eu gosto muito de fazer um comparativo professor quando o aluno ele percebe de onde ele vai usar utilizar aquilo que ele aprendeu ele motiva muito mais ele ele fica muito mais motivado não é isso? há uma motivação maior não só do aluno mas do professor perceba que esse momento da pandemia foi uma ruptura no dia 16 de março nós estávamos lá na escola conversando dialogando naturalmente no dia seguinte dia 17 se não me engano é uma terça-feira é poxa amanhã ninguém vai mais para a escola por causa disso por causa daquilo então isso nos causou uma preocupação muito grande e dentro dessa preocupação eu já conhecia muitas ferramentas porque faz parte da minha linha de pesquisa eu fiz um desafio aos professores da escola da registradora que eu trabalho me dê a oportunidade para a gente conversar sobre isso e aí nós fizemos a primeira live e foi fantástico as pessoas não acreditavam que era possível nós conversarmos como nós estamos aqui hoje Henrique então veja bem live participar de uma live era muito mais assim fora do comum das pessoas lá em janeiro desse ano e depois da pandemia é muito fácil então eu volto a questão da solidariedade e vejo que muitos professores só para só para enriquecer a tua fala esse aplicativo que nós estamos conversando agora eu descobri depois da pandemia e ele já existia entendeu é um aplicativo que a gente conversa faz a live já transmite ao vivo a página do facebook no youtube ao mesmo tempo entendeu depois da pandemia eu consegui descobrir esse aplicativo que a gente tinha há anos entendeu então é realmente interessante o que você está falando realmente é uma descoberta e essa live veio para ficar porque hoje não é necessário mais eu ir até o entrevistado então se puder conversar eu na minha casa e na casa dele fazer uma entrevista de alto nível né isso tranquilo só com essa ferramenta que é fantástica do ponto de vista acadêmico exatamente você está falando é muito importante do ponto de vista acadêmico nós por exemplo eu tenho aqui uma poção de livros que a gente lê sobre determinados autores e que você passa a admirar e que você nunca viu a feição dele né por exemplo a gente sabia do Mário Sérgio Cortella do Leandro Karnal que são pessoas hoje muito famosas no Brasil e em várias partes do mundo e você não tinha condições de tê-los mais perto assim como eles muitos ícones aqui da matemática o professor Marcelo Viana lá do IMPA pessoas que para nós eram pessoas muito distantes e hoje essas pessoas elas estão numa proximidade do público que está lá no interior que talvez nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma pergunta diretamente um aluno do ensino fundamental um aluno do ensino médio professor do ensino fundamental um da educação infantil está falando com pedagogos com matemáticos com historiadores com filósofos vivos que para nós é como se fossem pessoas jamais alcançáveis do ponto de vista do diálogo né e graças a Deus a gente está tendo bem exatamente os pontos negativos mas existe esses pontos positivos que vieram para nos ensinar para nos ajudar eu vou só fechar que o sol só o que está vou só fechar que o sol está entrando só um instante pronto na minha opinião conversa ao vivo é assim mesmo professor ao vivo é assim vamos ao vivo essa aqui é verdade o professor dá sobre o ensino nessa pandemia principalmente o ensino remoto ensino à distância na realidade o ensino à distância ele já era a realidade do Brasil né professor você falou há uma diferença entre ensino à distância e remoto agora esse remoto ele chegou para realmente complementar tanto o ensino à distância como também o ensino presencial né ele vai facilitar muito né com certeza veja bem nós temos muitas ferramentas inclusive por exemplo essa aqui a gente chama de ferramenta de streaming né muitas ferramentas que estavam eram lançadas no mercado e já eram antigas eu fiz um estudo recentemente se você for pegar o Orkut que era as redes sociais e você às vezes pensa que sei lá o Twitter o Twitter é mais recente não é o Orkut é mais recente aí tem o Edmod se você for se você for observar todos vêm lá da do ano 2000 do ano 2002 2006 2008 2009 a mais o mais novo né se você por exemplo em em 98 eu fiz o primeiro curso de tutoria se você for olhar as ferramentas que o MIT que é uma instituição lá dos Estados Unidos desenvolve como o app invento tem o scratch tem um monte de ferramentas elas são bem antigas só que assim países com maior desenvolvimento social econômico do que o nosso é muito mais comum você utilizar essas ferramentas se você for observar Portugal Portugal por exemplo eles têm sistemas de ensino que oferecem pós-graduação mestrado e doutorado praticamente 100% à distância Henrique e aqui no Brasil você tem ainda essa esse estigma de que o ensino à distância não tem valor não tem qualidade e muito pelo contrário o ensino à distância ele promove né o desenvolvimento de habilidades que o ensino presencial não teria tanta facilidade para desenvolver tá assim para não entrar numa seara mais aprofundada se a gente for falar do histórico do ensino à distância né a gente vai levar muito tempo porque são momentos muito fortes para a educação brasileira e mundial né então a gente pega por exemplo um pequeno recorte e traz aí sobre o o Proinfo no Brasil o que é o Proinfo Proinfo é um programa de informática educacional que foi implementado lá nos anos na década de 90 final da década de 90 se não me engano em 99 sabe e de lá para cá veio aqueles computadores para como como os NTIs para as escolas né os computadores do 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 MEC muitos deles são amarelos enfim esses computadores muitos muitas pessoas muitas instituições não utilizam porque reclamam de um certo sistema operacional que é diferente do que é mais utilizado né mas muitos também afirmam muitos professores que tem dificuldade com tecnologia então para você ver do ponto de vista de inserção da tecnologia na escola 1990 já existe aí vamos lá para um outro fator que é importante que é o processo avaliativo você tem a implantação e você tem a avaliação o Brasil hoje participa de um bloco né que de avaliação mundial de países que são avaliados pelo PISA que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes que ele é feito de maneira amostral né e aqui no Brasil são sorteados por estados uma quantidade de escolas e nos anos de 2015 se eu não estou enganado uma escola 2015 uma escola da regional dos anos 4 foi selecionada e uma escola lá da realidade rural de um município menor do que São João dos Patos ia representar aqui o ensino na nossa região inteira por uma amostragem e perceba Henrique você sabe como é que os alunos lá daquela escola participaram participaram com uma estrutura de computadores que foram montadas lá só para fazer essa avaliação entendeu então nós temos na educação à distância hoje nós temos os MOCs que são cursos abertos que qualquer pessoa pode fazer inclusive eu sugiro a UEMA tem uma plataforma reconhecida nacionalmente que é a plataforma escada em que qualquer pessoa pode entrar e fazer um curso educacional né você tem o IFMA que está se organizando também em cursos nessa modalidade MOOC você tem o instituto institutos aqui no Brasil renomados que abrem gratuitamente você tem o sistema você tem a escola do Senado que oferece cursos de formação inclusive cursos sem tutoria são cursos auto-institucionais que a população tem acesso gratuitamente gratuitamente de qualidade o aluno entra lá tem acesso aos materiais vídeo inclusive eu concluí essa semana a primeira etapa de um curso na Universidade Federal do Maranhão que é um curso de planejamento educacional com tecnologia curso muito bom sem tutoria você não vê você não vê nenhum professor lá do outro lado claro que eu chamo a atenção para uma coisa o professor ele é um instituto eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que todo mundo está querendo saber as pessoas conseguem aprender nessa nova fórmula usando aí essa nova tecnologia como é o aprendizado desses alunos dessas pessoas que participam desses cursos você tem uma avaliação você pode falar sobre isso uma pergunta uma pergunta muito interessante que você me fez eu vou só concluir aqui o raciocínio com relação a substituição do professor nenhuma tecnologia tá deixa claro nenhuma tecnologia vai substituir o papel a função do professor até mesmo porque o professor ele está inserido na compreensão do indivíduo a compreensão do indivíduo como ser humano e aí entra o que você me perguntou sobre as pessoas conseguirem aprender é uma pergunta muito difícil porque ela depende de várias variáveis uma dessas é uma variável que inclusive o Piaget estuda que é a maturação do indivíduo certo é claro que é por isso que há um cuidado em oferecer o ensino à distância no Brasil né parcialmente ou totalmente à distância apenas para pessoas com a idade mais digamos assim com a maior autonomia de pensar de estudar primeiro porque uma das características do ensino à distância é desenvolver no estudante a autonomia ele buscar aquilo que ele deverá aprender de maneira mais autônoma isso não quer dizer que seja sozinho então assim dependendo da maturidade do indivíduo digo aqui que com isso eu não estou querendo dizer que por ser adulto por ter uma idade adulta ele tenha facilidade ou ele vai aprender e nem digo que por ser uma criança ou por ser um adolescente ele não vai aprender é uma pergunta muito complicada sobre aprender mas existem estudos e existem técnicas específicas que aproximam o ensinar que é o papel do professor ou da plataforma que aproximam do aprender e aí vai requerer mesmo que aquele processo não tenha diretamente a participação de um digamos de um de um ser humano de uma pessoa ele requer pessoas por trás planejamento né então a gente fica sobre essa dualidade poxa nós estamos excluindo o papel do professor é muito perigoso a gente trabalhar com a formação humana não é exclusão do papel do professor nós temos inclusive que preparar e desenvolver o ponto de vista crítico do nosso aluno para lidar com fake news é uma das características é uma das preocupações para filtrar que é correto ou não para compreender o pensamento computacional para entender como aquilo é feito porque inclusive eu assisto eu gosto de ler mas também gosto de assistir muito principalmente ficção né e lá na ficção você vê hoje muito forte a inteligência artificial que existe em cursos abertos para quem quiser fazer inteligência artificial então a gente vive uma dualidade também Henrique ou você acompanha acompanha o desenvolvimento da ciência e da tecnologia ou você vai ficar à margem dos excluídos você vai ficar à margem aliás do desenvolvimento você vai ficar excluído entendeu então assim oi pode perguntar onde você conclui aí você sabe que aqui nós estávamos até falando sobre essa interação e nós temos aqui uma pessoa que está participando quer fazer uma pergunta para você olha dá para você ver aí você responder para ela dá para ler aí sim sim leia aí deixa eu ver Ronildo Noleto um abraço Ronildo muito obrigado aí por estar participando viu boa tarde Renato devido à pandemia com todos nós com todos nós sabemos na sua opinião as crianças abaixo de 10 anos não serão prejudicadas com as aulas online muito boa pergunta Ronildo eu quero te dizer que eu preciso definir o que é prejudicar entendeu se prejudicado sob o ponto de vista do contato humano sob o ponto de vista do da apreensão do conteúdo da maneira com que nós temos tradicionalmente né fazer o exercício catar aquele exercício bom se você for fazer essa análise prejudicado nós já estamos pela pelo contato pessoal eu não quero esse é um amplo esse é um amplo debate né a nível nacional a nível mundial e nós temos que tomar decisões é obviamente que temos que tomar decisões e aí a gente tem entre o aluno permanecer em casa apenas sobre o cuidado dos pais do ponto de vista da formação e e não ter nenhuma interação nenhum contato com o professor e ele ter a oportunidade de desenvolver habilidades com a utilização de tecnologias aí fica eu deixo para cada um fazer a sua a sua reflexão né e aí entra um elemento muito importante Ronil que a gente tem que estar atento nós temos pessoas de baixa renda que não tem acesso a tecnologia que trata-se da exclusão da exclusão tecnológica né mesmo por causa dos fatores sociais essas pessoas são as mais prejudicadas então assim eu vou te dar um exemplo baseado no que eu leio no que eu estudo e pelos meus filhos eu tenho uma rotina dentro de casa de trabalho a mãe deles a mãe dos meus filhos também e mesmo que a gente não tivesse né o ambiente escolar o ir para a escola o contato social o papel do professor como pessoa principalmente para as crianças ele é muito importante do ponto de vista da formação humana e ele é indispensável também Ronil entendeu só que esse contato nesse momento provocado pelo problema né pela questão da saúde pelo efeito pandemia que todos nós temos evitado e que é inevitável esse distanciamento ele já provoca percas é claro que nenhuma sociedade gostaria de conviver com a pandemia então trazendo para os meus filhos eu tenho tentado inseri-lo em atividades fora fora da tecnologia e com tecnologia para que eles aprendam alguma coisa sobre isso também porque como eu repito volta a dizer no futuro nós teremos uma interação muito maior e uma presença das tecnologias nas nossas vidas espero ter ajudado não tem nada a ver com a distância com o ensino à distância mas sobre o Fundeb 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 essa pergunta aí desse nosso internauta responde também você que também faz parte do Estado foi professor do ensino também muito obrigado muito obrigado pela tua colocação viu Alas eu quero aproveitar e contextualizar como o Henrique falou aqui sobre o município eu queria dizer para vocês que eu tenho uma felicidade imensa de ter feito parte da rede municipal de educação não só de São João dos Patos eu fui professor na rede municipal de Paraibano entre os anos 2002 e 2010 na zona rural lá no povoado Vazinha aproveito para dar um abraço para todos os meus alunos de lá da Vazinha e todos os outros alunos que eu tive de lá para cá por as minhas primeiras experiências está dentro da tua pergunta viu Alas fui da zona rural depois vim para o município São João dos Patos todos via concurso depois disso eu tive o desejo de vir para a rede estadual e consegui passar no concurso da rede estadual depois para a rede federal em todos eles eu fui contratado primeiro tive o gostinho gostei e fui sabe me apaixonando e entrando mais a fundo e parti em todas essas redes fiz parte da rede privada também nas escolas Valmar e Patoense aqui em São João dos Patos foram experiências fantásticas depois estive na regional de educação de São João dos Patos como diretor um período de quatro anos três, quatro anos e nesse período eu tive viu Ronil de nada Ronil Wallace eu tive uma aproximação muito grande de debates sobre o Fundeb o Fundeb é o que garante né o financiamento né da educação principalmente por parte do pagamento de docentes e de outros profissionais também da área da educação e que deve ser extremamente respeitado inclusive foi muito boa tua pergunta porque agora no ano de 2020 né a gente tem que fazer uma renovação do Fundeb para não entrar em termos mais técnicos porque eu sei que nós temos estudantes nós temos pais de alunos alunos aí assistindo a nossa nossa live e a gente tem uma importância grandiosa do Fundeb no papel da educação em 2020 inclusive há uma preocupação com a mudança agora do novo do ministro da educação porque esse ministro que vai ter que substituir o Weintraub que acabou acabou essa semana deixando o ministério ele terá que ele tem como desafio o amplo debate né e a formulação né de critérios e de elementos técnicos que vão fazer parte do Fundeb para os próximos anos primeiro nós tivemos o Fundeb que era destinado apenas a educação no ensino fundamental e foi expandido né para o Fundeb que incluiu o ensino médio também ou seja completando toda a educação é a educação básica e aí a crescente necessidade e atendimento do aluno né em sua totalidade de uma maneira integral depende diretamente do Fundeb a gente vê a construção das creches as creches elas abram espaço para que os alunos comecem a sua formação mais cedo para que os pais possam trabalhar também no período que o aluno está na escola e essa creche ela depende de um recurso que de uma maneira ou de outra incide diretamente nos recursos do Fundeb então como nós temos uma inclusão maior do número de estudantes nós precisamos claro de um aumento substancial nos recursos do Fundeb e essa discussão eu aproveito para conclamar toda a população brasileira né para acompanhar de perto assim como o que é pandemia o que é covid os assuntos políticos aproximem-se mais né toda essa situação gera conhecimento e a discussão sobre o Fundeb também é muito importante tá obrigado pela tua pergunta eu espero ter esse parecido é importante essa interação também né essa interação entre as pessoas que estão nos assistindo é vem enriquecer o nosso bate-papo professor foi um prazerzão conversar contigo mas um detalhe importante que você queria passar aí para as pessoas que estão nos vendo é importante dizer que a a entrevista vai ficar disponível no nosso canal no youtube na nossa página no facebook vai também para o nosso site sertãoé.com as pessoas podem depois também assistir com calma né pode compartilhar com um amigo com alguma pessoa que eles interesse então é interessante essa tecnologia também importante por isso porque além da gente conversar aqui ao vivo fica aí para as pessoas verem o momento que eles puderem ver esse debate legal é eu falo debate porque é um assunto é realmente extremamente interessante né que dá para conversar aqui horas e horas né professor com certeza teríamos que ter muito tempo aí para discutir a fundo essas questões né nós falamos aqui de maneira geral mas cada pontinho que a gente abordou aqui ele dá uma ampla discussão aí perfeitamente eu queria inicialmente te agradecer né Henrique pelo espaço dizer que nós estamos abertos sempre a debater a discutir sobre educação você me conhece desde criança você sabe que eu sou que eu sou assim de um meio mesmo educacional professor eu vou dar para quem não sabe o Daço foi o meu foi o meu calor eu a década da década de 80 não foi isso talvez na década de 90 eu tive um programa de auditório um programa de auditório o Daço era o meu calor eu fui campeão ganhou todos os títulos ganhou todos os prêmios grande cantor na verdade não foi na década de 80 não foi na década de 90 ah de 90 realmente nós não estamos tão velhos assim com certeza 98 99 eu gosto de brincar com os amigos aqui quando você fala de televisão rapaz a gente tinha um problema aqui que a gente batia no Silvio Santos todo domingo a gente batia no Silvio Santos é o grande campeão dos domingos eu conto eu conto para meus alunos eles não acreditam acredito olha que bom você ter tocado nisso nesse assunto porque as vezes eu converso muito com os meus alunos a gente não deixa de passar um pouquinho do que é nosso do que é da gente mesmo enquanto pessoa para os nossos alunos e aí quando eu falo que eu fui campeão no programa num show de calouros e que eu tenho todas aquelas imagens aqui na minha cabeça eu não tenho uma foto eu guardei o troféu até outro dia e eu digo olha era mais complicado era mais complicado nós temos arquivos nós temos não vamos ter que digitalizar aquela fita aí daquela fita analógica né que não tem nem onde passar mais vamos ter que digitalizar essa fita para a gente poder colocar aí nas redes sociais para as pessoas verem se os fatos vão ter um problema por favor faça isso eu tinha uma disputa entre colégios era um negócio interessante para a gente fazer aí por favor faça isso e aí eu digo foi um prazer bater um papo contigo vou ficar sempre nessa sintonia só um detalhe só um detalhezinho eu queria mandar um abraço para os alunos do grupo de pesquisa alunos e professores do grupo de pesquisa em tecnologia no ensino lá do IFMA e aos professores da rede estadual municipal federal e também privado que está fazendo um curso conosco pelo grupo de pesquisa e dizer que esse ano nós temos o lançamento do livro de construção de aplicativos no ensino de matemática já está tudo pronto era em abril mas por conta da pandemia foi adiado e provavelmente será agora em outubro eu vou ver se eu vou fazer o lançamento primeiro em São João dos Patos mas já está aprovado para um evento nacional que vai ocorrer em Maceió em outubro agradeço foi antes de você sair tem aqui o agradecimento aqui olha aí a pessoa está lembrando obrigado valeu Renato esclareceu muito a minha dúvida por certo estratégias para reduzir as desigualdades investimento na educação fazendo com que os nossos alunos em todo o território nacional tenham acesso ao ensino de qualidade obrigado pelo debate valeu abraço avante para os patriotas né Wallace valeu Wallace obrigado um abraço obrigado pela pergunta viu tá Henrique então assim fica aqui o meu abraço a todo mundo aos colegas professores a toda a comunidade aos pais de alunos aos alunos em breve a gente volta é 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 verdade é é é é é é quase que cinquenta minutos já de de bate-papo vamos voltar no lançamento desse livro aí a gente volta a conversar tá bom fica marcado já na semana tá bom é um livro aplicativo como é não tem de direitinho é um aplicativo é isso é um livro é um livro físico tem também ele em pdf e esse livro é um livro de atividades é para o ensino de matemática com a utilização de aplicativos viu aí é como o professor então muito obrigado viu até as pessoas perguntando aqui se você é candidato também porque eu tô fazendo agora aí uma série de entrevistas com os novos nomes né os novos as pessoas que tô perguntando aqui o DAS também é candidato eu digo não rapaz nós falando aqui é de não é de educação na verdade foi exatamente foi exatamente pra quebrar um pouquinho da rotina só dos candidatos né pra falar um pouquinho também de outros assuntos adianto não sou não sou candidato nem a vereador nem a prefeito nem a deputada nem a presidente valeu professor um abração forte abraço e a gente volta se encontrar tá bom tchau abraço obrigado Henrique forte abraço tchau obrigado obrigado ao DASIO professor Renato DASIO obrigado também a você que participou essa interação legal então esse aqui é o nosso canal é importante que você compartilhe aí para as outras pessoas para que se inscreva no nosso na nossa página curta a nossa página no Facebook né Rádio Sertão Web nos siga lá no Instagram que essa matéria também a gente coloca também no Instagram e também no nosso YouTube Sertão Web e também lá no no nosso site Sertão Web ponto com Ronildo Nolito também que mandou um abraço pra gente obrigado Ronildo forte abraço a gente fica por aqui a qualquer momento a gente volta com mais entrevistas notícias e deixando vocês sempre bem informados obrigado mesmo pela audiência de coração e aí Obrigado.